O confinamento hoje é espontâneo, embora seja feito de uma forma indireta, induzida e não muito espontânea, ou seja, você tem que ficar por decreto estadual em sua residência, é bom lembrar que existiram outros meios de confinamentos em Piracicaba que não eram tão espontâneos. Vamos conhecê-los um pouco? A história mostra que outros confinamentos, além desse que conhecemos na atualidade, acabaram existindo. Um deles foi o leprosário, criado em 1885 por Manuel Ferraz de Arruda Campos, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. O local era chamado de isolamento. Os portadores do mal de Hansen eram segregados pela sociedade, que eram os famosos leprosos, morféticos ou também conhecidos como lazarentos, e se confinavam assim em casa. Quando adoecidos, eram recolhidos por Manuel Ferraz, inclusive aqueles escravos que eram alforreados, para que não definhassem assim a míngua da sociedade. Outro tipo de confinamento social também era oferecido no município, através do Hospício dos Alienados. Ele foi criado pelo Barão da Serra Negra e funcionou a partir de 1º de janeiro de 1898. Funcionava na Casa de Misericórdia, que funcionava, portanto, no bairro Alto, ali na Rua 15 de Novembro, uma certa época, quase esquina com a José Pinto de Almeida, e numa outra ocasião, quase esquina, ou melhor, na própria esquina da Rua Benjamim Constant. Os enfermos participavam desse hospício como um local transitório, até que fossem abertas vagas no Hospital do Juqueri. O local abrigava no máximo 10 alienados, 5 de cada sexo. Segundo o administrador doutor Torquato da Silva Leitão, através de relatos que conseguimos na época, chegou a atender esse hospício 110 pessoas enfermas, dos quais 55 nacionais e 55 estrangeiros, sendo 46 homens e 64 mulheres. E como eu falei, esse tipo de confinamento não era aquele espontâneo. Eram pessoas tiradas da sociedade por causa de lepra, tuberculose e outras doenças que não tinham cura há mais de 100 anos. Quer saber um pouco mais da história de Piracicaba? Nos acompanhe em Instagram, Facebook, Stories e também no Feed, além do YouTube.